E me peguei a vida, não me peguei E se eu tirei a boca, e se valeu já E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha E se eu tirei a boca, e se valeu já E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha E se eu tirei a boca, e se eu tirei a vida, é minha E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha E se for pra mim, amor, não me peguei a vida, é minha Já me até deixar, já me peguei a vida, é minha E euんでizei a vida, eu adoro cá E no, eu vou lá e o pé. Eu sou daquele chalhado, Eu não vim, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL